Estamos acompanhando o simulado do SAMU, em parceria com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil, UPA Central, CT e Santa Casa de Santos. Ações como essa preparam os profissionais para atender possíveis acidentes que ocorrem na cidade. 150 pessoas estão envolvidas na atividade de hoje. Vamos remover gestante aqui, ó, por favor. Não, gestante. Vai para o PPA da Santa Casa. Gestante também, PPA da Santa Casa. Vai para a Santa Casa. A gente tem mais saída de bloco? A gente tem mais saída de bloco? A gente tem mais saída de bloco?